Oi, oi meus amores! Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu resolvi fazer umas fotinhos pra dar uma mudadinha no meu Insta e eu resolvi trazer vocês junto comigo porque eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho muitas roupas e também não sei montar muitos looks e também não sei fazer muitas poses pra foto. Eu gosto de tirar foto sozinha, eu sou eu, né? Então eu gosto de tirar foto sozinha, mas eu não tenho muita ideia. É por isso que eu resolvi trazer vocês juntas comigo pra vocês que não têm muitas ideias e tudo mais porque hoje eu montei uma estratégia diferente pra mim fazer as minhas fotos que vai ajudar vocês também. Umas ideias bem legais com looks que eu tinha na minha casa, mas não sabia montar e umas poses bem legais que eu nunca fiz e a gente vai reproduzir tudo aqui juntas pra vocês também fazer no Insta de vocês e tirar as fotinhos de vocês. Então eu espero muito que vocês gostem e bora lá pro vídeo! Vou mostrar pra vocês algumas inspirações de lookinhos que eu peguei e tudo mais. Eu não peguei vários porque eu quero focar na qualidade das fotos e eu peguei lookinhos bem simples, tá gente? Que vocês provavelmente têm no guarda-roupa de vocês. Então eu peguei aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas esse aqui é um vestidinho bem baratinho e aí eu também peguei duas jaquetinhas porque eu não sei ainda qual vai ficar legal. Inclusive, gente, eu nunca tinha usado essa combinação, acredita? Tipo, do vestidinho com jeans, nunca tinha usado. Eu também tenho outra, só que esse aqui é do meu namorado que ela é um pouquinho mais justinha. Caso fique melhor, eu ainda não sei qual vai ficar melhor porque nenhum desses lookinhos eu provei então eu vou provar junto aqui com vocês. Vi uma inspiração bem legal com short e blusa e cintinho também então eu até tenho algum cintinho aqui, só que ele tá velhinho, mas vamos ver o que a gente consegue com óculos também. Eu tenho só esse óculos, então vai ter que dar com essa inspiração. Essa inspiração eu nunca provei também na vida, ó, gente. É tipo um topinho com esse short mais arrumadinho. Eu nunca provei, eu vi uma inspiração e aí eu tinha, e aí eu decidi provar aqui com vocês que dá pra usar com o coturno, ó. Eu tenho aqui o coturninho separado, tem aqui também um tênis All Star que logo vou mostrar a inspiração da blusa aqui que eu tô usando. E eu também tenho esse look mais arrumado que inclusive essa calça aqui, ó, ela chegou hoje da Shopee pra mim, ó, ela tá até com a etiqueta e eu vou fotografar aqui com vocês. E pra fazer a combinação dessa calça, eu vou usar uma sandália pra ficar um look mais arrumado. E uma blusa... ó, tem um pelinho do meu gato aqui. Uma blusa mulamanca, sabe? Então eu acho que algum desses looks vai ficar legal. Inclusive, ó, tô aqui com um lookinho. Esse é pra ser um lookinho, na verdade. Olha, ignora a minha gambiarra aqui da câmera. Esse é pra ser um lookinho, só que a minha blusa ela tá suja, gente, acredita? Eu sujei de batom, de base. Então eu vou ver ainda se eu vou fazer com ela, mas a princípio, essa era uma ideia de look. Esse short eu comprei na Renner, nem usei ainda. E aí tem a blusa e o plano era fazer com um all-star. Então vamos ver como vai ficar, né, gente? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como vai ficando os lookinhos. Primeiramente, eu acho que o primeiro lookinho, eu vou fazer aquele look mais arrumado, sabe? Com a calça e a sandália. Que eu não provei, não provei nenhum dos lookinhos, gente. Eu quis fazer surpresa realmente, porque às vezes a gente não valoriza o que a gente tem no nosso guarda-roupa. Para tudo com esse look, eu nunca usei nesse estilo. E, ai, olha só essa calça, gente. Eu comprei da Shopee e com a sandália também, que eu comprei da Shopee há um tempinho atrás. Usei, tipo, duas vezes e a calça chegou hoje. Com essa blusinha, eu achei um look arrumadinho, porém descolado. Nossa, gente, eu estou me superando. Uma vez eu não tinha criatividade em nada, sabe? Aí eu já estava me incomodando com aquelas calças coladinhas e eu queria algo mais despojado. Então por isso que eu peguei essa mais... Ela é uma calça mais soltinha mesmo, se for ver, ó. Ela tem uma numeração maior. Eu uso 38, peguei no 36 e ela ficou um pouquinho soltinha. Mas eu amei, gente. Olha só, é uma proposta bem diferente. Ai, mas eu estou super ansiosa. Agora a gente vai lá posicionar a câmera e achar um ângulo bom pra gente poder tirar nossas fotos. A primeira ideia que eu peguei foi essa daqui, ó. Eu não sei se você não conseguiu ver, mas eu vou colocar aí na tela. Eu não sei o que são essas pessoas, mas eu vou deixar a foto aí na tela. Eu peguei tudo do Pinterest e os looks não estão, assim, tipo, bem iguais. Mas eu peguei mais de inspiração mesmo, tipo, ai, foi da blusa, calça e tudo mais. E o mais importante é as poses, porque eu não sou criativa com poses. Então, às vezes, eu peguei um look bem aleatório por conta da pose. Eu vou ter que filmar com o meu celular algumas partes, mas pra vocês pegarem alguns takes de eu fazendo as poses e tudo mais. Então, bora lá pra prática. Esse daqui é o segundo look da inspiração que eu peguei, gente. Eu também nunca tinha testado esse look. Uma que, né, esse coturno nem é meu, é da minha mãe. Mas, gente, eu nunca tinha testado essa combinação e eu amei real. E aí eu coloquei essa jaquetinha aqui pequenininha, mas talvez depois pra fazer uma foto a gente vai pegar essa daqui maior, ó. Ai, eu tô amando. Então, a primeira dica é pegue inspirações de looks, não importa se não seja igual. Então, eu peguei vestidinho preto, coturno que tinha e uma jaquetinha jeans. Ou, exemplo, uma blusa preta e uma calça. E depois você pesquisa inspirações de poses. Não importa se a pose que você olhou não for do mesmo look, mas um outro look, porque o que importa é a pose. Então, primeiro eu pesquisei looks com coisas que eu tinha e depois poses e depois é só reproduzir. Então, bora lá ajustar as poses pra gente fazer. Achei uma outra inspiração, então eu peguei esses dois móveis aqui, ó, tipo esse balcão e a mesa pra gente fazer improvisadinho, né, gente? Porque o que importa é a pose e coloquei o jeans maiorzinho. E eu acho que vale a pena vocês reproduzirem essa, hein? Então, bora lá que eu também tô morrendo de calor. Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa aqui eu comprei da Shopee e a blusa também é da Shopee. Mano do céu, eu amei! Nunca tinha usado também essa combinação, tô apaixonada. Uma vibe meio vintage e tal, vocês não tão achando. Esse jeans aqui, ó, tá na moda, agora tá super em alta, tô gostando muito. E deixa eu deixar muito, muito like. Se vocês estão gostando do vídeo, gente, já deixa o like logo agora pra me trazer mais desses vídeos descontraídos que eu sei que vocês gostam. E a foto de agora é uma foto bem style, sabe? É uma foto bem descontraída, uma foto sentada. Então, vamos lá achar um lugar pra nós fazer a nossa fotinho. Meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa muito, muito like e inscreva-se aqui no canal. Eu vou deixar um lookinho branco pra fazer outro dia, se vocês quiserem um parte 2. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo, espero que tenha dado várias ideias pra vocês. Não se prenda muito em, tipo, não tenho roupas, tente combinações que você ainda não fez. E faça poses, procure poses, mesmo que não seja dos mesmos looks, que dá muito certo. Eu realmente gostei muito. A make eu nem mostrei pra vocês, mas eu fiz algo bem natural. Nossa, a minha pele tá super oleosa. Mas eu fiz algo bem natural, porém carreguei um pouquinho a mais, sabe? Não deixei tão naturalzinho, eu fiz um delineado, usei batom vermelho. Bem no fim eu usei esse batom pra fazer todos os lookinhos. E as fotos eu vou postar todas lá no meu Insta. Então eu vou deixar aqui pra vocês irem lá me seguir, olhar as fotinhos. E quem ir aqui pelo canal, comente na foto vindo no YouTube, que eu vou estar te stalkeando, curtindo as suas fotos e tudo mais. Então eu espero muito ter gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!